Desde 2018, a gente tem o Congresso Nacional com o maior número de mulheres eleitas no Brasil. Mas também é o Congresso mais conservador das últimas décadas. E depois das eleições, ficou a pergunta, como os direitos das mulheres vão tramitar nesse Congresso? Pra responder, lançamos no ano passado Elas no Congresso, que conta com uma robô, um ranking e uma newsletter de monitoramento legislativo. Ao longo do ano, nossa robô monitorou a tramitação de mais de 2 mil proposições legislativas e avisou diariamente no Twitter quando algo rolou. E foi esse monitoramento, junto do nosso trabalho de apuração, que deu origem a 48 newsletters semanais com todos os bastidores do Congresso que impactam as vidas das mulheres. Mas a gente não queria só saber o que estava acontecendo, a gente queria também saber quem era responsável por isso. Então, a gente juntou 17 organizações feministas que avaliaram 649 projetos de lei sobre gênero e ranqueamos os 675 parlamentares que criaram esses projetos. Assim, descobrimos quem são os aliados e também os inimigos dos nossos direitos no Congresso. E ainda descobrimos muita informação importante sobre o trabalho dos congressistas, que viraram reportagens e denúncias exclusivas. Os nossos dados foram republicados em veículos nacionais e internacionais. E também ganhamos prêmios importantes. O mais legal mesmo foi levar o que acontece no Congresso Nacional até as redes sociais e os e-mails de vocês. Por muito tempo, a gente só ficava sabendo das decisões importantes dos parlamentares quando elas já estavam prestes a acontecer ou já tinham acontecido. E é difícil se mobilizar assim, né? Mas há um ano, o Elas no Congresso está de olho em tudo, pronto para ajudar você a barrar os retrocessos e apoiar os avanços dos direitos das mulheres.